E o cantor Gustavo Lima resolveu mandar o seu recado para o Pablo Marçal. Dá um play, sem pé de pano. Vamos ver o que disse o cantor Gustavo Lima para o Pablo Marçal. Quero mandar um abraço aqui para o meu companheiro, nosso conterrâneo, o próximo prefeito de São Paulo, Pablo Marçal, é o nome dele? Não tem conversa, faz o M! Faz o M! Faz o M! Faz o M! Galera daqui de Goiânia, galera do Goiás, todo mundo apoiando, o nosso amigo Pablo Marçal, nosso conterrâneo aqui. Pablo, seja bem-vindo ao nosso show. Prefeitura é sua, se não ganhar é rolo, tá bom? É isso aí. Fique à vontade, a noite é nossa. Obrigado, meu irmão. Que pancada, Marçal, que pancada. Quero mandar um abraço aqui para o meu companheiro. O vídeo foi postado aqui no perfil do Pablo Marçal por SP, no Instagram, né? Perfil esse que conta com 3.800.000 seguidores até o momento, né? E aí está escrito ali o seguinte, abre aspas. Gustavo Lima faz o M, bora para cima do... Ali o perfil. Aí o Renato Albani comentou embaixo, se o homem falou, está falado. O Thiago Brava disse, que pancada. E aí, enfim, as pessoas estão comentando aqui, né? O perfil São Paulo M28 disse, Gustavo Lima sempre surpreendendo. Quem mais ficou feliz com esse apoio ao Pablo Marçal questionou aqui, né? O vídeo já conta com 440.000 likes. E saiu na Isto É Gente. Gustavo Lima pede votos para o Pablo Marçal em show. Se não ganhar, é rolo. Falou ali, né? Aí tem a foda dos dois juntos. O Gustavo Lima desabafou. Rasgou o verbo. E disse tudo o que pensa. Mas e você que assiste esse vídeo? Você concorda ou discorda do que disse Gustavo Lima? Deixa sua opinião nos comentários que eu quero saber. Curta, comente e compartilhe esse vídeo para mais pessoas ficarem sabendo. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.